O tempo da Tribuna Livre da sessão ordinária desta terça-feira, 9 de julho, foi utilizado para homenagear o procurador do Ministério Público de Mato Grosso, Wesley Sanches Lacerda. O vereador por Cuiabá, Demilson Nogueira, autor da homenagem, destacou a importância de homenagear o procurador que presta serviços substanciais a todo o Estado de Mato Grosso. Bem, o doutor Wesley, membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, vem prestando relevante serviço à nossa sociedade, chegou a Cuiabá, como ele mesmo colocou, há 11 anos e meio, e, diante do seu mistério, que está servindo ao Ministério Público, repetindo, vem fazendo um brilhante trabalho em prol de toda a sociedade cuiabana. E a Câmara Municipal entendeu, por seus membros, dar a ele essa honraria que é a cidadania cuiabana. E hoje, a casa fica maior recebendo o doutor Wesley aqui conosco. O procurador agradeceu a honraria e ainda destacou a importância de recebê-la por parte de um vereador, mais especificamente do vereador Demilson Nogueira. Para mim, uma realização eu não esperava, não esperava, como eu disse ali na tribuna. Meu primeiro título cidadão que eu recebo, apesar de, por exemplo, Barra do Garças, que eu disse que é minha cidade do coração, vivi lá uma parte da infância, minha atividade profissional como advogado e minha atividade como promotor de justiça lá. Meus pais estão enterrados lá. E, assim mesmo, coube a Cuiabá me oferecer essa avisara aqui, esse ovo indês, que é o único título de cidadão que eu tenho. E, para mim, é muito gratificante eu pisar aqui no Palácio Pascoal Moreira Cabral, porque eu sempre tive a convicção de que o vereador, ele é o promotor de justiça mais autêntico, porque ele é o promotor municipal. Então, ele tem uma ferramenta e, além de tudo, com um diferencial em seu favor, em detrimento do Ministério Público, que ele tem um lastro democrático, que ele tem uma outorga popular e submetido a um crivo aí de quatro em quatro anos. Então, eu fico muito orgulhoso e envaidecido de receber isso de vereadores, que, para mim, são os promotores municipais.